Vamos ver os números exatos da vacinação contra a Covid-19 pelo Brasil aqui no telão? Olha, até agora foram distribuídas 287 milhões de doses de vacinas. As doses aplicadas somam mais de 223 milhões. 142 milhões e 205 mil pessoas tomaram a primeira dose da vacina e o número de brasileiros que tomaram a segunda dose ou dose única ultrapassa 81 milhões.